Item 17, processo 48.500, 67.40, 2011, 14. Pedido de reconsideração interposto pela São Roque Energetica S.A. em face do despacho 570 de 2015, que indeferiu a solicitação de alteração da data de início de operação comercial e do início de suprimento dos contratos de comercialização da OHE São Roque. Diretor relator, doutor José Júlio Rosa. Trato-se de pedido de reconsideração interposto pela São Roque Energetica em face do despacho 570, que indeferiu a solicitação de alteração da data de início de operação comercial e de início de suprimento dos CCI da São Roque. Em 6 de 4 de 15, o processo veio à minha relatoria. Em 24 de 4 de 15, a reunião realizada na ANEL, a São Roque, inconformado com o teor do despacho 570, apresentou a síntese de suas razões a este relator, justificando o pedido de reconsideração do referido despacho. Em 4 de setembro de 15, os autos foram encaminhados à SCG para manifestação contra as alegações apresentadas pelo agente com vista de obtenção de subsídio para deliberação do colegiado. Em 27 de 10 de 15, a SCG, por meio de nota técnica nº 776, analisou o recurso administrativo pela São Roque, em face do despacho 570. É o relatório. Procuradoria? Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. E no seu pedido, a São Roque busca, primeiro, excludendo a responsabilidade pelo atraso do cronograma da usina São Roque, provocado pelo ato do Poder Público, demora na licença ambiental de instalação, a revisão dos marcos de cronograma físicos, contrato de concessão nº 1 de 12, conforme proposto no requerimento inicial, e o deslocamento do período de suprimento do CCR, nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º da resolução 595 de 13. A usina São Roque está otorgada à empresa São Roque desde 1º de 8 de 12, por força da energia dela proveniente, ter sido comercializada no leilão de energia nº 7, 2011, a menos 5, realizada em 20 de 12 de 2005, com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 16. Em 8 de janeiro de 14, a empresa São Roque solicitou a prorrogação do cronograma de implantação, com consequente adequação do princípio de suprimento, quando encaminhou o par de documentação necessária à instrução do correspondente processo, que foi complementado em fevereiro de 14 e junho de 14. Em 21 de janeiro de 15, por meio de nota técnica nº 30, a ECG analisou a solicitação de alteração do cronograma de implantação, da configuração da instalação de transmissão de interesse restrito e da potência instalada ao HE São Roque. A decisão constante do despacho atacado quem deferiu a solicitação de alteração do cronograma de implantação e de início do suprimento do HE São Roque, baseou-se na nota técnica supermencionada. Nas suas razões, o agente alega que o cronograma foi afetado por atraso do licenciamento e que, de imediato, após o leilão nº 7, tomou as providências para a obtenção da licença ambiental de instalação, tendo protocolado o Projeto Básico Ambiental, PBA, em 10 de julho de 12, 113 dias antes do prazo previsto para ele ir no cronograma, atendendo o estabelecido pela Fundação do Meio Ambiente Santa Catarina Fátima na licença ambiental prévia. E, conforme o cronograma, ele estava previsto para 31 de 10 de 12 e a sua emissão é de competência da Fátima Santa Catarina, condicionada à emissão de outra autorização específica chamada autorização de corte, que depende da anuência do Ibama. No caso da solicitação de anuência do Ibama para a emissão da autorização de corte, ocorreu ainda durante o processo da LP da usina, em 8 de 7 de 11. 15 meses após a sua solicitação, em 4 de 10 de 12, a Fátima informou à empresa que o Ibama não havia emitido a autorização de corte, que, nesse período, não houve qualquer manifestação do órgão ambiental federal, quanto a eventual complementação de informações pela São Roque. Diante da demora que impediu a emissão da LI no prazo previsto, a recorrente promoveu a tratativa junto ao Ibama e ao MME, visando a agilização do processo. Em 2013, o Ibama exigiu a comentação de documentos pela interessada, tendo emitido a autorização de corte em 10 de 9 de 13 e em 16 de 10 de 13, com quase um ano de atraso, foi expedida a LI. Entre a solicitação da Fátima e a anuência para a emissão da autorização de corte pelo Ibama, transcorreram 26 meses. E, a seguir, apresenta-se um fluxo dos mencionados eventos relacionados ao licenciamento. Então, aqui foi feito um fluxograma, mostrou aí a quantidade de tempo que demandou os órgãos ambientais para fazer essa análise. E a empresa argumenta que a demora do Ibama deu causa do atraso da emissão da LI e que, de pós-licenciamento, em três semanas deu início às obras. Todavia, o atraso da emissão da LI impactou o cronograma de implantação de empreendimento, de modo que as novas datas previstas para a operação comercial são para a UHE, ou UG01, 1º de julho de 2016, um deslocamento de seis meses a dois de cinco meses e a três de cinco meses. Apesar do impacto do início às obras de ser de 11 meses, a recorrente solicitou a aprovação de seis meses para a primeira usina e de cinco meses para as outras unidades. Em razão da compactação do cronograma. A ICG, ao propor o indefinimento da alteração do cronograma do H.E. São Roque, todos os termos da nota TEC 30 de 15, baseou-se no argumento que há suspensão dos prazos estimados para a obtenção do licenciamento ambiental quando há necessidade de complementação de documentos pelo interessado. Porém, ao constatar que a primeira manifestação do Ibama se deu dezesseis meses após a solicitação inicial da anuência para a emissão da autorização de corte, entendeu pela procedência do pedido de consideração, uma vez que a posse do licenciamento ambiental é condição indispensável ao início das obras de construção de qualquer empreendimento. Tanto é que, vinte e quatro dias após a superação do entrado ambiental às obras da usina foram iniciadas. Ademais, além da atuação dirigente junto aos órgãos ambientais, a recorrente não buscou se beneficiar do atraso, minimizando o impacto da implantação do empreendimento por meio de compactação do cronograma. Vale lembrar que, em vinte e cinco de janeiro de quatorze, a ICG encaminhou o processo a SFG para avaliação de um novo cronograma apresentado pela recorrente, cuja análise consta a nota técnica número 43. A referida nota técnica recomendou o deferimento do pedido, destacando o andamento das obras que se encontravam em ritmo adequado e a compactação do cronograma. Opinou ainda quanto a factibilidade do novo cronograma, registrando que o agente foi dirigente no cumprimento das exigências do órgão ambientais e que o atraso no licenciamento não imputável a agente caracteriza nexo de causalidade, pois não há como dar início às obras sem LI. E, nesse sentido, registro que o novo posicionamento da SCG assente na nota técnica 776, coincide com a da SFG constando a nota técnica 43. A NEL só pode considerar um fato suscitado como passivo de caracterização de excludência de responsabilidade quando recair na léa extraordinária, demonstrado o nexo de causalidade e a diligência do empreendedor em afastar o óbvio e buscar a solução do problema. É forçoso o enquadramento na exceção de modo a afastar o risco imprevisível e o previsível, porém, de efeitos incalculáveis, por esses riscos extrapolam no âmbito da assunção da responsabilidade do autorgado. Portanto, caracterizado a excludência de responsabilidade em caminho pelo deferimento do pedido em consideração interposto pela ação ROC energética, mediante a reconsideração da decisão constante de SPAR 570, de modo a proceder à revisão dos marcos do cronograma físico do contrato de concessão número 1, de 12, bem como deslocar o período de suprimento do CCAR nos termos do artigo 6, parágrafo 1º da resolução 595, de 13. Então, do exposto e considerando que conta do processo em tela, voto por conhecer da provimento ao pedido de reconsideração interposto pela ação ROC energética em face do despacho de SPAR 570 e aprovar a medida do primeiro termo de aditivo ao contrato de concessão número 1, de 12, MME, UHE, São ROC, cadastrado com o código 1 de empreendimento de geração, aí citado, que da nova redação as clausas 1º, 3º, 5º e 7º, de forma a alterar a configuração das instalações de transmissão de interesse restrito, a potência instalada e o cronograma de implantação da UHE, São ROC, nos termos da minuta de resolução autorizativa anexa e com fundamento ao artigo 6, parágrafo 1º da resolução 595, de 13, alterar o dado início de suprimento dos contratos de comercialização de energia do ambiente regulado da UHE, São ROC, de 1º de janeiro de 16 para 1º de julho de 16 e revogar o despacho 570, de 3 de março de 15. É o voto. Em discussão? Em votação? Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, declaro que a diretoria decidiu conforme o dispositivo lido pelo diretor relator. Próximo item. Em voto com o relator. E sempre em voto com o relator. Obrigado.